Bem vindos galera interessante devido a muitos pedidos esse é mais um vídeo sobre canções terríveis que muita gente canta ou cantava com mensagens e trechos subliminares e outros até explícitos eu tinha parado de fazer esses tipos de vídeos porque todas as músicas têm direitos autorais e qualquer coisa a gente pode pegar um strike ou o vídeo é bloqueado, bora tentar mais uma vez e eu já vou fazendo a pergunta estão todos preparados? músicas que atraem demônios para sua casa hoje em todos os lugares a música predomina são vários ritmos e melodias ela está presente nas igrejas nos bares nas festas e até em velórios só que devemos ter cuidado com algumas delas prestar atenção nas letras porque muitos estão atraindo demônios para sua casa e sua vida Katia Flávia é uma canção do cantor brasileiro Fausto Falsetti nos anos 80 e fez muito sucesso tocava em todas as rádios e nos programas de TV agora veja alguns trechos da música que também era cantada por crianças Katia Flávia é uma louraça Belzebú provocante uma louraça Lucifer gostosona uma louraça satanás gostosona e provocante já no começo pode se ver que a música é tenebrosa draculisca e transilvânica Katia Flávia é uma loira que ele diz que é Belzebú, Lucifer e satanás uma mulher muito sensual que leva a perdição que só usa calcinhas comestíveis e calcinhas bélicas calcinha de framboesa calcinha de morango ex Miss Febem encarnação do mundo cão essa personagem já foi Miss da Febem lugar onde ficam os condenados menores de idade e ele afirma de que ela é a encarnação do mundo cão santo Deus ainda fala que ela usa calcinhas comestíveis uma alusão a música luxúria e as crianças cantavam isso dentro de casa meu nome é Katia Flávia a Godiva do Irajá me escondia aqui em Copa a canção chama Katia Flávia de a Godiva do Irajá para quem não sabe quem é Godiva foi a esposa de Leofrico Duque da Messia Godiva se tornou célebre por de acordo com uma lenda ela cavalgou no cavalo nuazinha pelas ruas de Conventre na Inglaterra e no final ele repete o refrão Louraça Belzebú, Louraça Lucifer, Louraça Satanás veja essa música sendo tocada no programa do Chacrinha onde iam várias crianças e adolescentes veja como se divertiam sem ao menos prestar atenção na letra apenas no ritmo o sucesso foi tão grande que a música virou até uma história em quadrinhos e quase fizeram um filme sobre Katia Flávia a Louraça Belzebú que ia ser estrelado por Maite Proença The Rolling Stones é uma banda de rock britânica formada em Londres nos anos 60 considerado um dos maiores, mais antigos e mais bem sucedidos grupos musicais de todos os tempos ao lado dos Beatles são considerados a banda mais importante da chamada invasão britânica ocorrida nos anos 60 muitos fãs da banda ainda hoje cantam suas canções mas muitos deles não conhecem as letras veja o que diz uma delas a música é Sympath for the View traduzido simpatia pelo diabo pelo nome da música já dá para ver que não é coisa boa por favor permita-me apresentar-me eu sou um homem de riqueza e bom gosto eu estou aqui há muitos anos roubei a alma e a fé de muitos homens e eu estava presente quando Jesus Cristo teve seu momento de dúvida e dor certifiquei-me de que Pilatos lavou as mãos e selou seu destino bem galera interessante aqui já dá para saber que ele está falando de satanás vamos ver mais prazer em conhecê-lo acho que você já sabe o meu nome mas o que está te deixando confuso é a natureza do meu jogo assim como todo policial é um criminoso e todos os pecadores são santos assim como o cara é coroa chame-me de lucifer porque preciso de alguma contenção então se você me encontrar tenha bom modus mostre um pouco de simpatia e bom gosto use toda a sua boa gentileza ou eu vou dar cabo de você santo Deus de misericórdia essa letra é sinistra e o povo não quer saber apenas querem dançar e curtir o ritmo e se a banda for famosa para eles é muito melhor essa música é uma apresentação do diabo e ela tocada dentro da tua casa é um convite para ele entrar muito cuidado nessa hora acho que todos aqui já ouviram falar da banda Eva a banda onde a Ivete Sangalo começou pois bem em uma de suas canções podemos ver uma mensagem subliminar que pode trazer vários espíritos para sua casa o nome da canção é frisson vamos ver e analisar o meu coração pulou você chegou me deixou assim com os pés fora do chão é sempre bom parece enfim acordei para renovar meu ser faltava mesmo chegar a você assim sem me avisar acelerar um coração que já bate pouco de tanto procurar por outro nessa música mensagem é bem sutil no início a declaração a canção parece ser para um homem e depois de algum tempo de música fica claro para quem é tal declaração anda cansado mas quando você está ao meu lado fico louco de satisfação e solidão nunca mais você caiu do céu um anjinho lindo que apareceu olha só quem era o anjo lindo antes da queda com óleo de cristal me enfeitiçou olha quem é que enfeitiça eu nunca vi nada igual veja que agora a canção já fala abertamente que é um anjo que caiu do céu um anjo lindo e que enfeitiça as pessoas todos já conhecem a história que satanás é o anjo de muita beleza que caiu do céu e agora enfeitiço a humanidade com promessas de prosperidade de repente você surgiu da minha frente é uma manifestação do diabo na vida dela luz cintilante estrela em forma de gente veja que essa canção não tem nem como negar que está falando de lúcifer a luz cintilante estrela da manhã assim como ele era chamado quando habitava o céu agora me diga se isso é uma música para se cantar dentro de casa uma cantora que está fazendo muito sucesso chama-se queixa sua descoberta veio no início de 2009 depois de ter sua voz na canção right round do rapper florida seus clipes são cheios de mensagens iluminantes em suas letras podem ser encontradas várias mensagens subliminares e até explícitas veja esse single da cantora e analise bem se isso é para estar dentro das casas ou nos headphones plugados nos iphones e smartphones de adolescentes pelo mundo afora olha só o nome da canção dancing with the view que traduzido é dançando com o diabo eu continuo dançando com o diabo eu vendi minha alma à morte e ao glamour e não há como voltar atrás eu continuo dançando com o diabo você e eu fizemos um acordo eu era jovem e a merda se tornou real espancada desde o inferno e de volta seu amor é feito de ouro sujo mas eu sou a única que é muito mais então vai em frente e pegue minha mão veja bem que ela fala abertamente que fez um pacto com satanás e que não pode mais voltar atrás um pacto de fama sucesso etc e o pior é um pacto de morte mas mesmo assim ela fez ela também reconhece que o ouro que lhe dá é sujo eu não posso fugir do meu passado sujo eu cometi erros eu fiz uma bagunça eu sei que você gosta de me ver chorar então eu sou tu até o fim eu irei mantê-lo eu nunca irei escutar então eu vou dançar até morrer acho que não precisa falar mais nada dessa canção muitos que não sabem inglês ouvem várias canções com esse teor e estão levando demônios para sua vida e para terminar veja o que ela diz na canção ele tem minha mente ele tem a minha alma ele não vai me deixar ir eu continuo dançando com o diabo só Deus para ter misericórdia de uma coisa dessas outra que gravou a música com o mesmo nome dançando com o diabo foi a Demi Lovato ela é uma cantora compositora e atriz norte-americana destacou-se ainda na infância atuando na série de televisão Barney Friends entre a sexta e oitava temporada com 16 anos lançou seu álbum de estreia Don't Forget com 14 anos atuou em um episódio da série Prize on Break da Disney Channel ela tem muitos fãs em todo o mundo agora veja alguns trechos da canção eu estava dançando com o diabo fora de controle eu quase cheguei ao céu foi mais perto do que você imagina jogando com o inimigo apostando minha alma é tão difícil dizer não quando se está dançando com o diabo ela também fala que está dançando com o diabo que está jogando com o inimigo e o que é pior apostando sua alma aí ela confessa que é difícil dizer não para ele porque ele oferece tudo que o mundo pode dar fama, glamour, dinheiro etc eu continuo rezando para que eu não chegue ao fim da minha vida veja que agora ela fala que está rezando para que não chegue o dia combinado do pacto ou seja a morte achei que eu conhecia o meu limite sim eu achei que conseguiria largar isso sim eu achei que eu poderia ir embora facilmente mas aqui eu estou caindo de joelhos rezando para que dias melhores venham e lavem a dor será que você pode me perdoar? meu Deus me desculpe por dançar com o diabo agora ela se mostra arrependida diz que já está no seu limite e pede perdão a Deus por dançar com o diabo esses famosos pedem perdão mas não deixam de fazer as mesmas coisas shows e clipes cheios de sensualidade e ocultismo aí são atormentados e querem a ajuda de Deus bem galera interessante deixe um conselho tem muitos que são satanistas e as vezes assistem vários vídeos na internet e pode um dia assistir esse vídeo quem sabe está até com vontade de deixar essa vida que é só ilusão e pensa que não tem mais solução um conselho procura servir a Jesus Cristo faz um conserto com ele se batiza e lava teus pecados comece uma vida nova não será fácil mas com certeza Deus irá te ajudar e te perdoará pois ele é misericórdia e amor a Jesus pertence a salvação e ele está a porta se tu abrir ele irá cear contigo que Deus seja eternamente louvado tô indo nessa galera interessante eu vos saúdo com a santa paz de Deus valeu valeu Tchau, tchau.